Fala galera, eu sou o Akar. E aí? Vamos analisar? Vamos aos nossos Gifts, é claro, o RS Menetil, ainda. Ele me deu a Scar 20 Malha de Areia, que também não está aqui, é óbvio. Ela estava bem desgastada, que eu lembro. Está no meu histórico de troca. E uma cano curto spray de Sálvia. Que também acho que estava bem desgastada. Certo? E também temos, cadê aqui? Temos o Acima de Tudo, Abaixo de Nada. Sim, este é o nick do cara. Está aparecendo aí a fotinha dele para vocês. Ele me deu um adesivo da NIP, cara. Olha aí. Um adesivo da NIP aí, muito bonito também. É um dos poucos adesivos que eu acho bonito também. E ele me deu um adesivo depois de ter visto lá o vídeo do fanático da NIP. Ele me deu um adesivo da NIP. Muito obrigado, cara. Muito obrigado a vocês aí pela arma e pelos adesivos. E vamos à análise de evidências, né? Sim, se é D2, né? Por obsequio. Sim, se não for pedir demais. Entendeu? Entendeu? Já não é D2. Já não é D2 porque o load demorou, eu acho. Opa! A mira de pra que te quero. Opa! Olha aí, hein? Temos um smokeiro, hein? Temos um smokeiro. Já sabemos que ele conhece o mapa. Ó! Caralho, a smoke do cara foi... Porra, gostei da smoke, hein? Já reparei que tem trocentas maneiras de se esmocar essa janela. Eu não sei nenhuma delas. Boa, suspeito. Muito bom. Ih, o outro já deu a cara ali. Ih, o outro time. Já vimos que o outro time é meio burro, né? O outro time parece ser meio burro, meio bosta. Beleza, de boas. Cadê a HE? Cadê a HE? Cadê a HE? Cadê a HE no pé dos terroristas? Cadê aquele molotov maroto que todo mundo faz? Cadê? Ninguém faz. É claro que ele vai ali. Pô, já pulou ou já era, meu amigo? Boa! Muito boa! Eu estou planejando a bomba. A bomba foi plantada. Avançadinha. Dois tapetes. Vem cavalando. Oh, porra, olha como é que você tem burro. Vem cavalando, velho. O que é que você tem burro? Nossa senhora! Tô com um golpe de fogo. Tô com um golpe de fogo. Me alcançando a bomba. Tô com um golpe de fogo. Eu estou com uma bomba. Tô com um golpe de fogo. Turma. Tô com um golpe de fogo. Mas vai ter que vir. Hey, é claro. Já viu dois Já vimos que ele não está no recolho Ele andou atirando ali O tiro dele pegou no inferno Oi Boa Caralho, ele viu o outro O cara sabe que ele está lá e ele continua lá É muito burro Olha aí o outro time lesado Caralho, meu irmão Bicho burro, cara Toma essa galera na pé Já entrou atirando Esse maluco manja Entrou atirando para os dois cantos ali Boa Muito boa, velho Caralho, o outro O time de CT está completamente perdido, cara O time de CT está completamente perdido Boa Temos um suspeito joga nice, hein Nada me irrita mais do que errar esse buraco, maluco Se o Rush vai todo pra casa do caralho Já fez barulho ali, já entregou produção Lindo O maluco está lá na casa do caixa-prego Ele veio buscar É o bicho burro, ninguém guarda nada Tá rolando um choro A quanto? 17 barra 2 Esse é jogo de Sylvia também Eita, deve ser quanto Smurf Ele passou? Ele passou, mas eu não lembro A gente não sabe se deu pro cara escutar Porque eu tava avançando Mas o cara passou Boa Já sabe o que tá ali Nego, caralho O outro time não fala Onde tem nego Olha ele olhando o lugar onde ele tava Você é malandro Ai, cara Aí eu não Agora eu não sei Não, mas o cara joga bem sim Mas o outro time O outro time é meio mongol, cara Ei, a gente mocou errado, hein Mocou errado, hein, champs Rolou um antijogo ali, cara Rolou um antijogo ali, cara Ou ele atirou sem querer no maluco Achando que fosse outra coisa Eu não vou reportar ele para o antijogo não Acho que ele atirou no maluco ali Achando que fosse outro cara Ele deu dois tiros, velho O cara errou um antijogo ali, cara O cara errou o monotobi Ele acertou a smoke Boa Muito boa Eita Essa bang aí Linda Toma ali na cachola Então, é isso aí, pessoa Mais um suspeito Que é só suspeito É isso aí, galera Até o próximo vídeo Até a próxima fiscalização Tchau, tchau